Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha, mais um vídeo no MyClub, galera. Hoje trazendo aí o terceiro jogo aí da Copa do Desafio Online, vencedora entre vencedores, galera. Nós fizemos a primeira partida aí, postamos no canal. Aí nós fomos jogar a segunda e a terceira na live de sexta-feira aí e acabamos perdendo no terceiro jogo. Aí pra não perder a série eu fiz os dois jogos e vou trazer os o terceiro jogo aqui pra vocês e se eu ganhar eu faço o Ball Open, beleza? Então já pedi pra deixar aquele like aí, galera. Se inscrever no canal. Chegamos à meta aí de 10 mil inscritos, galera. Muito obrigado a todos aí os inscritos do nosso canal. Não tenho palavras pra agradecer vocês, vocês são muito top. Beleza, galera? Também curta a nossa página no Face aí. Todos os vídeos, todas as novidades do canal também posto por lá. Demorou? Bora procurar o adversário aqui, galera. Vou dar uma cortada no vídeo pra ele não ficar muito grande. E já vamos. Encontramos o adversário aqui, galera. O Igor L.O. Tá com uma campanha boa ele até aí. Três vitórias nos últimos cinco jogos. Vamos ver aí o time dele, né? O Black, o Titi, o Garay, o Bruno Pérez, o Thiago Alcântara, o Rafinha, o Messi, o Messi e o Manzuquite, velho. Os jogadores que fazem a diferença, o cara tem, né, mano? Os jogadores que fazem a diferença, o cara tem. É, beleza. Vamos pra cima dele. Boa, a seta veio boa. Putz, tô sem pé e sem Maradona, mano. Sofrível, hein? Vamos aqui de Quaresma. Aqui na direita. Vamos de Marcos Antônio na esquerda. Nossa, não tem o Schurli, não tem ninguém, mano. É, vou ter que jogar assim mesmo. É, vou pôr o Fernando Torres na reserva aqui, velho. Segundo tempo, eu entro com ele, qualquer coisa. Marcos Alonso, Götze. Qualquer coisa, eu entro com o Torres no segundo tempo, né, mano? Na verdade, eu vou entrar com o Torres, com o Muriel no segundo tempo, que ele é mais rapidinho. Vou começar com o Torres de CA. Que zica, mano. No último jogo, o time vem todo ruim, cara. Vamos aqui meter uma marcação, pressão no Manzuca. Pivô de contra-ataque aqui no Torres. Marcação aqui, individual, monstra. Jogadores que sobem aqui no escanteio. Vamos ver quem vai subir. Vou colocar o Torres no primeiro pau, o Lopes no segundo. Lopes no meio, o Matic no segundo pau. Pronto. E bora pro jogo, galera. Terceiro jogo, espero que a gente não pipoque, igual a gente pipocou na live. E bora. Vamos ver aí o que que a gente consegue. Vamos ver o que a gente consegue. Aí, pese o BR Corinthians. Pô, o cara mandou uma mensagem aqui, falou que é inscrito no canal, mano. Aí que é o pipoco mesmo, viu? É só vamo. Lisandro. Branco Manzouques. Boa, Matic. Isso. Vamos ver o que a gente se suma, a pelota já está em movimento. Fernando Torres. Marco Antônio. Suarezandro. Boa. Walker. Matique. Quaresma. Torres. Marco Antônio, mano. Perdi o João Vujá, velho. Marco Antônio chegou bem ali. Boa. Isso, God. Grande passe através da defensa. Está habilitado. Boa. 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 Boa, Boa Tico. Boa, Boa Tico. Boa Tico. O Torre Tico Pumacos. Boa Tico. Boa Tico. Alcarisma abertura do outro lado, mano. Boa Tico. Boa, Quaresma! Boa, meu garoto! Um laço! 1x0. Jogada trabalhada ali. O Quaresma passou livre. Ixi, time boa. Este gol lhe vai dar confiança. Não, Lisandro, não dá o gol, não, cara! Quase deu gol pro cara ali, mano. Não é isso que o Lisandro tá certo azul, hein, bicho? Vamos atir. Boa! Passou pra fora. É para aplaudir o esforço. Ele pegou incômodo porque o estavam pressionando bem. Mas ele vai recalcar o despliegue físico e a habilidade deste jogador. Subiu. Ixi, corta o passe e tranquiliza. Getse, Fernando Torres. Abre a defesa com um passe entre linhas. Mas, Gerano, ela joga para cima. Bem jogada para a esquina. Sua, Lopes. Isso, garoto. Boa bola no Quaresma, hein? Boa bola no Quaresma, hein? Ascenação, ascenação do corner. Allí vai, se mete no área. Grande chance. Grande corte, justo a tempo. Gol que se bateu em cima do zagueiro, mano. Como pode? Rafinha, abre o jogo por esquerda. Abre o setor esquerdo, bom passe. Vamos lá. Isso. Boa. Luizandro. Stones. Marcelo. Quaresma vai chegar lá, será? Boa. Boa bola para o Quaresma. Matique. Marcos Alonso. Marco Antônio. 1 a 0. Guts. 2. Vamos lá. Guts e batida. Rapaz, quase que eu passo um golaço, né? Vai o Quaresma mesmo. Sobe, Lizandro. Marcos Alonso. Abre o jogo por esquerda. Onde vai? O corpo limpio sem falta e se chega na pelota. Intenta um passe vazio. Isso. Muito bem jogada essa pelota. Muito esticado o lançamento, mano. Bom. Fernando Torres. Abre muito bem a defesa com este passe. Tão atacando bem. Mas... Precisam fazer mais um gol para dar uma tranquilizada no time. Guts. Essa bola chega no Marcos Antônio ali e ele vai sair na cara do gol. Continuem jogando contra o Paredón. Assim vai ser difícil, muchachos. Chupa, Moutinho. Boa chance para a contra. Guts. Opa, falta onde o serviço? Não vai faltar nada, mano. Agora me pergunto se já o havia advertido no anterior. Não tendria que amonestá-lo? Ai, 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 ai. Tranquilo que ainda tem muito tempo para jogar. O árbitro está tendo muita paciência. Mas não acho que ele deixe passar outra. Bolo, Walker. Desarme perfeitinho. Bolo, Walker. Chupa, Moutinho. A cruz à área. Uh, Justito chega ao corte. Isso. Lá no Paredes. Caramba, Guts. Não se esconde do jogo, não, filho. Não se esconde do jogo, não, mano. Hum, amor de Deus. Ah, impedidão, né, Quaresma? Estava quase na linha, bicho. Estava tão impedido assim, não. Fim do primeiro tempo, 1 a 0, gol do Quaresma. Pô, tirando 63% de posse. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Ainda tem o Muriel pra pôr no segundo tempo aí no lugar do Torres, não era pra o Torres cansar. Tá bom, tá bom. Mantenha o nível de jogo aí que a gente consegue a vitória, galera. Vai mexer alguma coisa no time, será? Ah, colocou o Mor. Beleza, o Marcelo tá marcando o Mor. Vamos com o segundo tempo. Valendo aí, empresário especial aí. Não. Boa, goleiro. Isso. Tranquilidade aqui com o Matique. Marcos Alonso. Eita, Marco Antônio, monstro. Ah, mano, quase que essa bola sobra, amigo. Tava muito sem ângulo o Marco Antônio pra bater essa bola. Puta merda, mano. Marcelo também baixinho, né? Marcando o Mor. Tomou um empate, mano. Gol de cabeça. Bem. Marco Alonso muito ruimzinho na minha ligação, viu, velho? Entrou, marcou. Cambio acertado do entrenador. Entrou com o pé direito. Apenas tocou a pelota, tchau. Já estava fechando a sua bola. Que incrível. Vou tirar ele. Siga o partido. Antônio, pega ele, mano. Não deixa fazer o gol, não. Não deixa fazer o gol, não. Bom, Antônio vai voar de escape aqui por esse canto, velho. Vamos meter essa bola na área. Vamos meter essa bola na área. Matete, busca os roteiros com um pelota só. Dando gol com o Quaresma. Sim, sim, sim. Boa, garoto. Quaresma fazendo a diferença aí. Só os bola prata que tá jogando esse time, viu, mano? Bola preta eu não tenho. Bola dourada, deixando a desejar. Impossível errar esse gol. La tuvo que soplar. Ah, marca do outro lado. Não foi boa, mas... Execução péssima. Boa, Lisandro. Vamos por o terceiro, marcando este segundo, aí. É o que vai do partido. Isso faz gracinha aí mesmo, Marcelo. Está certinho. Opa, não, mano. Quase que ele... Deixa ele dar um preso aí, então. Boa, Torres! Boa, time, boa. Boa, time, boa. 3x1 pra ficar mais tranquilo. Walker, Gleckse. Não, B. Boa, time, boa. Boa, time, boa. Isso. Isso. Ah, mano, quase que essa bola chega. É louco, velho. Pega um bolíro, mano. É louco, velho. Olha, mas eu vou atacar o sábado. Golaço! Golaço do Gotze, mano. Que tranquilidade do menino Gotze, hein? Não, mano, não buga assim, não, time. Deixa o cara passar sozinho, velho. E lá, Quarela. Melhor em campo até o momento. Melhor em campo até o momento, Quarela. Aqui é onde se nota o trabalho durante a semana. Meu Deus. Quaresma! Rapaz, quase que essa bola entra. Você não desvia no zagueiro. Ali era a caixa, hein? Subiu o Lopes. Entra a bola. Pelo amor de Deus, mano. Vocês viram isso? Vem o Walker. Não vai perder a bola aí, não, Walker. Walker. Isso. Marcos Alonso. Fernando Torres. Torres Moura, então. Fim de jogo, 4x1. Jogão, valeu, time. Valeu, amigo aí, que é inscrito nosso aí. Obrigado aí por acompanhar a gente aí. Tamo junto, cara. Jogou muito. E finalmente ganhamos a copinha aí. Segunda tentativa nossa aí. Perdemos a primeira na live. Segunda tentativa, ganhamos. O Moura, com o partido terminado. O Quaresma tem que ser o melhor em campo, velho. O Quaresma não ganha a estrelinha. A partir daí, 64% de posse aí. Contra 36% dele aí. Tá bom. Jogamos bem. Mário Goto se o melhor em campo. Quaresma também em nota 7 aí. Tá bom. Beleza. Vamos lá pro Ball Open, né, galera? Vamos lá pro Ball Open. Vamos ver que jogadores a gente já conseguiu tirar. Tanto esforço aí. Tomara que venham jogadores bons pra gente, né? Que a gente tá precisando muito, mano. A gente tá precisando muito. 2.270 GP. Olheiro pé direito. Aí, pede de chubé R. Vencedor entre vencedores. Ganhamos aqui o Best of September. Renovar algum contratinho aqui ou não? Não. Aí, ó, galera. Nossa campanha foi uma vitória de 6x0 no primeiro jogo. Empatamos 3x3 no segundo. Ganhamos nos pênaltis. E a final aí, 4x1. Contra o amigo aí. Jogão. Beleza. Bora lá pro Ball Open, galera. Bora lá pro Ball Open. Vê quem serão os mitos aí que a gente vai tirar. Vê quem serão os bola prata. Tá aí, ó. 3x Best of September. Nível 1. Temos aí o Messi, o Neymar, o Higuaín. Um monte de goleiro. Iniesta, Piquet, Davi Silva, Agüero. Se vier o Albameyang, o Lukaku, o Naigolan, Mertens, Cavani, Agüero. Davi Silva. Higuaín, Neymar, Messi. Eu tô feliz, mano. Deixa eu ver. Dibala, De Bruyne. Quem mais aqui, mano? Canté. William. Quadrado, Mictarian. Qualquer um desses aí que vier, Insigne. Já tô feliz, velho. Zagueirão, Sócrates, Aspliqueta, Manzukite. A Gomes. Mano, tô aceitando. Salah, Carrasco. Falcão. Imobile, Pedro, Morata. Mano, tem muito jogador aqui que se vier, eu tô feliz. Keita, Sané. Mano, muito jogador bom, velho. Tomara que venha pelo menos um bonzinho aí. Não tem espaço no time. Vou aumentar. Agora temos 75 espaços no time aqui. E bora rodar a roleta. Vamos lá, dedos cruzados. Esperar tirar um jogador aí. Razoável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar passar uma sequência de prata aí. Olha, tinha duas pretas, hein, mano. Apertei. Apertei. Não vai vir prata, mano. Prata. Começamos muito bem com goleiro, bola prata. É tudo que eu não preciso. Não preciso de goleiro, muito menos de bola prata. Beleza, eu tenho fé que eu vou tirar uma bola preta, mano. Bora lá. Esperando um pouquinho. Passou nenhuma preta ainda, mano. Apertar. Quem sabe... Ah, passou a preta. Outra preta, mano! Para entre a preta e a dourada, velho. Palói, zagueiro. Não, você eu não preciso, cara. Vamos lá. Mais uma. Olha, duas pretas, mano. Quatro. Quatro pretas até agora, passou. Vamos esperar passar sete. Cinco. Seis, sete. Apertei. Olha a preta ali, mano. Dourada. Mano, que zica é essa, mano? Pô, eu não tenho time, não veio uma bolinha boa para a gente? Gonzalo Guedes, mano. Cara, esse Gonzalo Guedes, eu vou falar para vocês. Esse cara não é ruim, hein? Esse cara vai até o nível 67. Esse cara não é ruim, cara. Eu vou evoluir esse maluco aqui, que ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Obrigado aí as motos aí por participarem do vídeo. Muito obrigado. Vamos rodar uma com o GP aqui, level 30, mano. Quem sabe aí, no level 30 aqui, gastando GP, vem. Apertei. Ah, dourada, dourada. Tá bom, tá bom. Se vier o Morata, faz uma graça, vai. Não faz graça, mano. Quem que é esse maluco aí? Gerard Moreno. Gerard Moreno. Eu não conheço, mano. É do espanhol, vai até o nível 54. Dá para evoluir também, hein? Vamos ver. Gerard Moreno. O cara tem finalização 82. O cara tem uma velocidade razoável até. Cabeçado 80. Tem impulsão? Impulsão 82. Isso é pequeno. Resistência 80. Olha aí. Acho que dá para evoluir esse maluco aqui, hein, mano. Vamos ver até que level ele chega, até que overall ele chega aí. Bom, galera. Então, adicionar os membros do MyClub. Ficamos assim, galera. Ganhamos a copinha aí. Infelizmente, só tiramos bola prata, né? No empresário que nós ganhamos. Tiramos uma bola dourada aqui, gastando GP. Infelizmente, aí, não tivemos muito sucesso. Mas tá bom, galera. Tá bom. Beleza. Importante é ter ganhado a copinha e ter feito vídeo para vocês. Beleza? Então, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se está chegando agora. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Falou. 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 Por favor. �� Xing. Falou. Falou. Falou aí. Falou. Falou.